A matéria aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 358-2023, primeiro turno. Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. A presidência avoca a relatoria e, por acordo, não lerá o parecer. Em discussão, parecer... Para discutir, presidente. Tem os requerimentos ainda. Tem oito requerimentos, eu tirei um para o C, um para o Cássio e um para o Carlos Henrique. Com a palavra, com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Em homenagem ao nosso amigo Gustavo Aladares, presidente. Queria agradecer a Vossa Excelência, da mesma forma registrar aqui a compreensão dos demais líderes nessa composição que a gente está tentando fazer. E também toda a atuação do nosso bloco, eu quero deixar registrado aqui, para que a gente pudesse chegar, em parte dos entendimentos, na Comissão de Administração Pública, muito bem conduzida pelo nosso amigo deputado João Magalhães. Agora, é importante registrar que ainda, e aqueles que nos acompanham, nós temos ainda dezenas de emendas que nós vamos apresentar amanhã em plenário e que ainda farão parte de longos debates, tanto na discussão delas na administração pública, logo em seguida, e para a votação em primeiro turno. Então, eu quero já antecipar a declaração de voto nessa discussão, presidente, que é um voto, obviamente, de confiança. Tem muitos pontos nessa reforma que nós discordamos, que particularmente eu discordo, mas acho coerente no voto de confiança de um acordo que nós estamos fazendo, que, obviamente, voto favorável, o que não quer dizer, obviamente, na prática, o voto favorável é a totalidade, mas na discussão que nós estamos fazendo, tem muitos pontos que nós ainda vamos discutir. Então, quero registrar isso aqui, porque, obviamente, seja na mudança que está sendo feita, na criação de cargo, nos pontos que diz respeito ao meio ambiente, que nós não conseguimos avançar ainda, nós temos longos debates que nós vamos fazer aqui ainda. Então, eu quero, nesse registro, justificar nessa declaração de voto, o voto favorável, nesse voto de confiança, desse parecer, para que a gente possa, em primeiro turno em plenário, apresentar as emendas e continuar o debate importante que a gente quer fazer aqui. Então, é a minha declaração de voto, justificando nesse sentido, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Propostas de emendas apresentadas na FFO. Opina pela rejeição das emendas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 42, 43, 44, 47, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, por tratarem de questões relativas ao mérito do projeto de lei que contrariu a proposta original. Opina pela rejeição das emendas 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 50, 51, uma vez que tratam de questões relativas às entidades do terceiro setor que contrariu a proposta original. Opina pela rejeição da emenda 48, que já foi acolhida no substitutivo. Opina pela rejeição das emendas 11, 33, 37 e 45, também acolhidas parcialmente do substitutivo. Opina pela rejeição da emenda 34, por tratar de matéria afeta a organização policial penal, o que deverá ser tratado em momento oportuno por lei orgânica. Deixa de receber, por conter matéria estranha ao projeto e ser iniciativa da mesa da Assembleia, a emenda 28. Deixa de receber, por ferir o princípio da separação dos poderes, a emenda 38. Deixa de receber, pela impossibilidade de criação de despesas em projeto de lei de iniciativa do governador, as emendas 36 e 40. Em votação, o parecer, salvo as propostas de emenda. O parecer é, pela conclusão, pela aprovação do projeto de lei 358 de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3. Em votação, o parecer. Os deputados que desejam rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. O parecer está aprovado. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária à do relator. Os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar a emenda, permaneçam como se encontra. E os deputados que discordam do relator e desejam aprovar a emenda, manifestem-se pelo microfone. Estão rejeitadas as propostas de emenda. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, regimento interno, seja realizada audiência pública para buscar esclarecimentos com a presença dos secretários de Planejamento e Gestão e de Governo, quanto ao cumprimento do artigo 1 da Lei 24.260, de 26 de 12 de 2022, em verbos. O Poder Executivo divulgará, até o último dia útil do mês de cada ano, o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, a que se refere o disposto do inciso 10, artigo 36, 37 da Constituição da República. Relativo ao exercício anterior, parágrafo 1º, a divulgação a que se refere o CAPT será realizada na internet e em outros canais de comunicação. Parágrafo 2º, as informações que se refere o CAPT serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o último dia do mês de janeiro de cada ano, por meio de comunicação oficial. Sala das Comissões, 29 de março, 23. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. É uma boaese. Os deputados que o apoio foi feito de ser tratado estatalizado. Agradece a presença dos partidos. Obrigado.